Vamos continuar a saga da Shira Ryu aqui, tá certo? Nesse vídeo vamos jogar 100, 120, 140, talentos de precisão, tutorial do Lin Kuei, treinamento do dragão negro, golpes trovejantes pra aumentar dano de especial 2, na defesa, postura do Falcão, somente, né? Pra gente ter um pouco esse debuff, às vezes pode vir a calhar, postura do Cavalo, trabalho em equipe, na estação e score desaterno, no caso, trabalho em equipe é bom, porque como eu preciso prender inimigos na luta, no caso, né? E como o talento não funciona, eu fico spamando o especial com o Johnny, aí quando eu spam o especial 1, ele restitui um pouco de poder por uma clássica, até ele conseguir juntar duas barras ou entra e pô, tá lá. Luta 100 aqui, brutalizar, M2CT, cronometragem destrutivo e inferno, seu personagem ativo vai pegar fogo. Essa luta aqui é bem de boa, a única chatice vai ser o Scorpion te puxando de volta com a corrente, certo? O Scorpion MK11, então ele tem também o style da vingança pra aplicar a silêncio no especial 1, pra cancelar meu especial 1 e reduzir minha gestão de poder. O semente não tem nada de anormal, ela é bem de boa, ele não tem a corrente, ele não tem o raro do Liu Kang pra se curar, então você não vai ter muita dor de cabeça com ele. E o Deus do Fogo tem o raro dele, né, no caso, que ele vai se curar. Então você pode deixar ele por último, seria uma boa opção também. Outra coisa também, o Deus do Fogo tem a corrente, esse aqui vai de especialista, ele destaca fogo e ganha aquele bust de aumentar a vida dele. Então basicamente aqui o Johnny com os equipamentos básicos do jogo, revolvers pra ter crítico, a psichocã pra ter crítico e o pergaminho pra me curar com fogo, como eu vou usar ele muito, né, ele vai ser o personagem mais ativo na luta, então ele vai ficar tomando fogo pelo modificador e ele não vai tomar dano, basicamente ele vai ser imortal, né, ele vai se curar e vai ganhar poder com o modificador. Então, a QS já, a Jack só pra dar suporte, a My Classic só pra dar dano, né. Então aqui a melhor coisa é, se você for usar, no caso, ouro, né, tá usando ouro, a melhor coisa é você matar o Liu Kang deu do fogo por último, deixar ele por último pra ele não ficar destino. Aí, ó, corrente, preencheu o saco. A única justiça aqui é que eu tomei silêncio por causa do Shin Taira Vingança, outro silêncio. Silêncio é esse debuff, né, que você não pode usar a Especial 1 e a sua geração de poder é reduzida em 60%. Aí o seu personagem fica com aquela mancha vermelha na boca, né. Por causa que o Scorpion tá usando o Taira Vingança, ele vai ficar aplicando. Ó, não adianta, ele vai me dar dano e o modificador me cura. Eu ganhando poder ali com o modificador, porque como o fogo tira poder e o pergaminho faz o contrário, então ele reverte. Ao invés de você perder poder, você ganha. Ó, já voltei a ficar full de vidro de novo. Então nessa luta de inferno, né, por seu personagem ativo, que você vai deixar ele mais ativo na luta, é melhor deixar ele com os pergaminhos pra ele ficar se curando, como exemplo aqui, né. Então, é uma boa Scorpion. Aí o Especial 1. O ruim é que vai ser chatinho isso, essa desgraça e essa corrente. Aí entrou o Semente, já é uma boa. Ele não tem nada pra se curar, no caso de... Ele não tem a Abraçada do Liu Kang, então eu já entrei com o Irmã Clássico, vou prender ele. Porque eu quero matar ele primeiro. Aqui, felizmente, o Irmã Clássico morreu. Vou voltar com o Johnny, tô meio especial na fuça. É bom que aí eu ganho poder, então tô de boa. Tô suave, amigo. O ruim é que ele é imune à crítica, ou seja, ele não toma dano crítico, então é uma pena. Então vai demorar mais uns especial pra ele morrer. Mais outro especial, um tomei cegueira por causa do Bracelete da Jade. Esse Bracelete da Jade é horrível, cara. Vai ser um saco, porque, tipo, tu tá combando e toma cegueira, do nada. Esse equipamento vai ser nojento, cara. Foi feito pra chefe isso. É impossível isso, você não tem nenhuma utilidade pro player, mas enfim. Aqui o Dedo do Fogo entrou na luta, é chato pra caramba. Ele vai ficar ganhando cura aí com o pergaminho. Não adianta brigar com ele agora, porque ele vai ficar nessa pendenga aí, ó. Ah, eu tomei fogo, ele vai se curar por causa do... da passiva dele. Então, se ele estiver especial de tacar fogo, você tá bem ferrado. Então, quando você for lutar contra ele, a melhor opção é usar... Ao invés de usar o pergaminho, como eu tô usando no Johnny, é usar o... o Memória Sobrevivente pra ele não tomar fogo. Mas como eu tô... eu não quero lidar com ele agora, eu quero que ele saia mais da passiva do Johnny, tá funcionando, né? Eu quero que ele saia pra... pra outro personagem entrar, que eu não quero matar ele por primeiro. Como eu acabei de falar, eu quero matar ele por último. Aqui eu tomei segredo de novo, por causa desse épico da Jade. Mano, esse equipamento vai ser um saco. Principalmente porque, por exemplo, se o cara estiver usando os dois épicos da Jade, ele te cega quando tu bater nele, e se tu usar especial nele, tu erros especial, tipo... Mé. Então tu vai ter muita dor de cabeça com isso, cara. Vai ter muita dor de cabeça à toa. Se te deve ter lutas, eu acho que eu já passei, não lembro, que tem essa combinação. O chefe tem essa combinação. Aí vai acontecer isso que eu acabei de mencionar. Basicamente. Aí, perdi o primeiro round, óbvio. Essa luta é bem chatinha, cara. Bem chatinha. Mas é bem de boa, não é? Gostas aí, ó. Deu pra fazer um dano bacana. Deu pra deixar o... O semente meio que vida. O MK11 quase que meio que vida. Eu não vou ficar trocando de lutador aqui por causa da corrente. Eu não quero arriscar eu morrer, né? Eu ser puxado, tomar atordoamento, e daí já era. Aqui, ó. Esquivo de especial. Aí ele contra-ataco especial. Mano, essa parte aqui é um saco, velho. Tomei silêncio. Aí outro especial pra tomar de silêncio. O bom é que pelo menos eu não vou morrer por agora. Que eu já tô recuperando todo o meu HP de volta. Graças ao equipamento do pergaminho do Naruto. Aqui eu tenho que esperar sair esse silêncio. Aqui eu já falei, ah, mano. Vou usar especial 2. E dane-se. Não vou esperar especial 1 desbloquear. Então, toma esse especial 2 na fuça, amigo. O bom é que como ninguém tem aí pergaminho. Pergaminho, então eu não preciso bater... Me preocupar com isso, né? Me curar chefe com fogo. Aqui eu já tomei o ataque do dragão, ó. Quase eu morri, velho. Aqui, quase eu fui... Quase eu morri. O que me salvou foi o modificador. Nessa luta você tem que ter alguma resistência ou cura com fogo. Porque senão, cara, tua vida vai embora em segundos como se fosse nada. Se eu não estivesse usando esse pergaminho, eu tava bem ferrado. Aí, ó. O que aconteceu aí? A passiva do Scorpion de entrar na luta junto com o Nunchaku Combo. Aqui já era, basicamente, pra mim. Não tem o que eu fazer. Meu Johnny morreu. Ainda tomei silêncio ainda. Debuff de silêncio. Beleza. Mano, a geração de poder ficou uma merda, cara. É pior que supressão esse... Esse... Esse debuff. Aqui deu a louca. O Scorpion ficou invisível do nada. Ele virou Reptile. Nova habilidade secreta do Scorpion. O Scorpion 11. Esse bug acontece muito. Às vezes, tudo especial com o Scorpion 11. Ele fica invisível do nada. Tipo, ele fica... Só aparece o... Acontece também com a Faminta. Às vezes, quando ela morre. E ela ressuscita pelo... O Orbe da Frost. Primeiro sai a animação do Tarkatene atacando. Depois ela volta. Ela volta meio que invisível. Então, aqui eu já fiz uma mudança. Como eu acabei de falar pra vocês. Como o Scorpion 11 já tá pra morrer. Vai ser só o Deus do Fogo. Brigar com o Deus do Fogo. Só que, como eu falei. Se o Deus do Fogo esquivar de especial. Ele vai me tacar fogo. E ele vai aumentar a vida dele. Então, por isso que eu troquei lá o equipamento do... Do Memória Sobrevivente pro Johnny. Como eu vou usar o Johnny mais ativamente. No lugar do Pergaminho. Porque, mesmo que eu me cure com fogo. Isso vai ser maléfico pra mim. Porque o Liu Kang vai ganhar vida com isso. Ele vai aumentar a vida dele se curar. E eu não quero isso, né? Então, vamos supor. Você usa três especial. O Liu Kang esquiva três vezes. Te taca três fogos. Volta pra... Sei lá. Ficar full de vida, entendeu? Então, foi isso que eu tava pensando. Aqui tá meio osso quebrar a defesa dele, hein? Meu amigo. Então, a melhor opção foi tirar o... O equipamento do... Do Pergaminho pra usar a Memória Sobrevivente. Então, foi a minha opção, né? Falei, é, mano. É o jeito. Senão, eu vou ficar usando especial. O Liu Kang vai esquivar. Vai me tacar fogo. Por causa da corrente, ele vai se curar. Então, a melhor opção aqui. Bom, aqui é só o Liu Kang. Por último, como eu disse pra vocês, eu ia matar ele. Por último, é a melhor opção. Do que ficar batendo cabeça, coelho entrando na luta. Se curando toda hora. Aqui ele esquivou. O bom é que, pelo menos, o... O Johnny é bem rápido pra se recuperar. Não é igual outros personagens. Então, é... Eu consigo me recuperar depois da esquiva. Não adianta, mano. Liu Kang deu do fogo. É muito fácil dominar ele com... Aqui, ó. Deu ruim. Já usei outro seguida. Eu tive que sair da luta. Porque senão, eu ia tomar o combo. E como eu tava com pouca vida. É bem provável que eu ia levar a Brutality. Então, é uma tática. Quando o cara esquivar, usa o especial logo em seguida. Se tiver duas barras, usa o seguida. E se ele esquivar do segundo. Tu já pega o terceiro. Tu já escapa da luta. Pra não tomar combo. Tá aí, ó. Finalizado a luta sem. Vamos pegar nosso diamante. Foi bem de boa. Até é uma luta bem de boazinha. Não tem nada que... É anormal. Entendeu? Mas é uma luta mais de boa. Vamos pegar a luta sem. Vamos pegar a recompensa. O diamante. Veio aí um Kano. Dragão Negro. Esse Kano antes era de ouro. Ele vendia na loja por 99k de moeda. Eu só tô botando ele no X por torre, cara. Fusão 8 já. Já ganhei 9 cópias desse cabra em torre. Não compro nem pra conhecer essa conta, no caso. Nem alma tem. Eu só uso pra torre mesmo. E nem faz sentido comprar o pacote do Dragão Negro. Que nem usa esse time aqui. Que a maioria dos... A única coisa que eu uso aqui é ouro. O time ouro pra fazer vídeo. E time encharcado. Então não vejo porquê. Vamos lá pra luta 120. Aqui, Tremendo Dragão Negro. Tutora do Lin Kuei. Postura do Falcão. Esse é o debuff. É basicamente a mesma obra, né? Só que nessa aqui eu não tô usando o Golpe Trovejante. Por causa que eu não vou usar nenhum spam de especial 2, no caso. Postura do Cavalo. Trabalho. Equipe. Meditação. Escora de Exoterra. São os talentos que eu vou utilizar. Aqui nessa 120. Então vamos lá. Vamos dar uma analisada aqui na luta. Vamos ver os boys e tudo mais. Vamos ver o que tá acontecendo. Aqui é time dia dos mortos, meu amigo. Se você errar alguma coisa, já era. E tem Golpes Lethar, mano. Que se você tomar um combo. Se você não tiver muita vida, você vai morrer. Combinando com o Zekwomen de Torre, mano. 300% de dano a mais junto com o Zekwomen de Torre. Aqui o Aaron tem o raro do Liu Kang. Ou seja, ele vai se curar. A Jade não tem. Então, a única chatiza da Jade vai ser o Bracelete. Você tomando cegueira constante. Vai ser um pé no saco. E o épico dela. Como eu falei pra vocês. Se ela te aplicar cegueira. Ela vai... Tu vai aplicar cegueira dano com golpe básico. No caso, tu vai tomar cegueira. Aí tu usa o especial 1 pra escapar. Ou 2, sei lá. E tu erra. Por causa do épico dela. Tu erra especial. Então, aqui a Kitana também vai ser um pé no saco. Por causa que ela tá usando aqueles épicos da... Zekwomen de front-tip dela. Que dá escudo com uma toma especial. A melhor opção aqui é matar a Kitana por primeiro. Que seria a melhor, claro. Única opção. Porque senão eu vou ficar ganhando cura. Se você precisar morrer e tudo mais. E o Aaron vai deixar ele por último. Ou ele por último por primeiro. Por causa da abraçadeira do Liu Kang. Então eu vou usar esse trio aqui. Por agora. A minha meta, no caso aqui, era a minha Kitana. Era, no caso, bater no Aaron pra força ali sair da luta. Pra trazer a Kitana e matar ela. Mas isso é uma tarefa bem complicada. E como o talento ataque a ponto fraco não funciona. Daria pra matar o Aaron de primeira. Prendendo ele. Mas como o talento não funciona. A gente vai ter que usar de outras vias aqui. Aqui, por exemplo, eu recomendo vocês botarem o melhor sobrevivente. Porque se o Aaron vai te tacar fogo. Você não toma dano de fogo. Eu ainda tomei dano de refletido. Porque ele esquivou. Porque ele tá usando a corrente no 10. Então aqui a minha estratégia é tentar. Bater no Aaron. Pra forçar ele sair da luta. E a Kitana entrar na luta. Aqui a passiva do Johnny ainda funcionou. Porque aqui matando a Kitana. A sua vida fica bem mais de boa. Você não vai precisar se preocupar com o time todo dia dos mortos se curando. Aqui entrou a Jade. Infelizmente. A Kitana aqui, cara. Ela é a que tem menos... Aqui, olha o que aconteceu. Olha a merda que deu. Eu rentei com o Hermar que ia usar a especial 2. Pra prender essa Jade. Mas na hora que eu apertei, eu tomei combo antes. Então como eu tava falando aqui. A Kitana é a mais fraca dos 3. Então você pode usar o Tremor pra puxar... Olha esse letal que eu tomei. Foi só um. Então você pode usar o Tremor pra puxar a Kitana pra luta. Porque ela é mais fraca. O Scorpion clássico. Eu vou fazer isso aqui também. Claro, no próximo round. Então aqui, meu amigo. Já não tinha muito. Eu perdi a Jack e o Hermar. Mas o Johnny dá pra manter ele vivo, né? A não ser, é claro. Aqui, ó. A Kitana entrou. Mas aí a única coisa nojenta dela. Vai ser a desgraça desse escudo que ela vai ficar pegando quando ela tomar a especial. Aqui eu tomei cegueira pra piorar as coisas. Por causa do épico da Jade. Quando eles ganham o bar, eles podem te aplicar a cegueira. Então aqui, mano. É recomendado que você use quebra de escudo pra cancelar a desgraça desses escudos. Ou cachimbo pra roubar esses escudos. Ou hardware. Porque aqui não adianta, cara. Toda vez que usar especial nela, ela vai ganhar escudo, ó. É uma desgraça. Porque aí você puxa ela pra dentro da luta. Só que aí você vai penar pra matar ela. Porque ela vai aplicar a escudo. Aqui é passivo do Johnny funcionando. Mano, essa aqui foi bem chatinha. Por isso que é bom arrumar clássico aqui. Pra ir... Mas só que acabou dando merda, né. Que eu perdi dois personagens. Ou seja, o dano do arrumar clássico se foi, né. Se voltou pra cura da Kitana. Então, basicamente... É... Foi a única chatice aqui, cara. Aqui eu tô tentando manter a Kitana presa. No caso, não tem como prender ela mais batendo nela com golpe básico. Spamando especial pra eu baixar a vida dela. Porque assim eu quero baixar a vida dela. Pra no momento... É... Depois puxar com o escorpão clássico. E pô... Finalizar no caso. Mano, essa luta é muito chata. Olha isso, cara. Esse arrow aqui é um pé no saco também, mano. Pra lidar com ele, cara. É um pé no saco. Acabou a luta. Eu consegui sobreviver. Aí não dá trigger na cura da Kitana. Mesmo se eu perdesse, não ia dar trigger. Porque a luta ia acabar naquele instante. Mas enfim, eu consegui dar um daninho ainda. Só pra ajudar. Aqui eu vou ter que ter bastante cuidado, cara. Pra não deixar meus personagens morrer. Porque senão pode dar ruim aí, né. Eu... Acabar perdendo o personagem de novo e tudo mais. Não sei o que. Aqui eu já tirei a Jack. Botei o Scorpion clássico. Porque eu quero puxar a Kitana. Pra dentro da luta. Pra eu finalizar primeiro. Por mais que vai ser muito demorado. Porque ela vai ficar ganhando a desgraça daqueles escudos. Mas eu não tenho outra opção. A não ser matá-la primeiro. Porque se ela tentar escapar. Eu puxo ela de volta com o Scorpion. Né. Ela não tá usando braçadeira. Ou seja, ela não vai ganhar cura. Então eu puxo de volta com o Scorpion. Tranquilo. Bato com o Johnny. Se ela sair de novo. Porque eu não vou conseguir prendê-la. Eu puxo de volta com o Scorpion. E fico nessa até conseguir... Matá-la de vez. Então... Essa foi minha estratégia. Eu vou continuar mantendo a irmã clássica. Porque ele ajuda tirando 10%. Mesmo essa quitana pegando um escudo. Nesses especiais. O sifão não vai ter dano reduzido. Porque o sifão meio que atravessa escudo. Como é uma DCT. Ele atravessa escudo. Os escudos não podem... Dar redução de dano. Então... Não pode reduzir dano. Então eu nem me preocupo com isso. Eu só tenho que ter cuidado de não morrer. Essa é a minha única coisa. Não morrer. Não morrer. Ela não tem muita vida. 1.700.000. Ela já tá com 900k aqui. 31k no especial. Que vergonha. Podre. Mas o que eu posso fazer? Ainda tomei cegueira ainda. Pra variar. Esse épico da Jade é nojento. Tu bate na máquina. Pra usar especial. E quem toma punição com isso. É tu. Aqui quase eu morri. Eu fiquei preso na luta ainda. Falei. Vai dar ruim. Ela me prendeu com o raro dela. Não tem chance de aplicar imobilização. Enfimador de combo. Então aqui. O bom é que o Scorpion clássico. Ele é bom de combo. Então. Eu não preciso. A única coisa que eu preciso me preocupar. É só tomar cegueira. Porque se eu errar um golpe básico. Eu tomo punição. Eu já era. Eu tô com pouca vida ali. Eu falei. É. Se. Se eu errar. Se eu tomar cegueira. Já era. Outra coisa também. Você pode sair da luta. Vamos supor. Eles estão com. A Kitana já tá com a boa vontade de vida perdida. Quando aquela luta anterior. Por exemplo. Se desse merda. Que o personagem morresse. Eu vou clicar em sair da luta. Porque esse progresso de agora. Dessa luta atual. Não vai aplicar. Então ela vai voltar na primeira luta. Como tava. Então. São coisas que você pode fazer também. No caso. Pode fazer pra te ajudar né. Pra você não. Despeitiçar dano. Eu fiz essa luta também. Com o Coringa. Eu usei isso. É claro. Você pode sair da hora que você quiser. Pra você não. A coisa mais fácil de fazer aqui. É usar incurabilidade. Porque você usando incurabilidade. Como é. O inimigo não se cura. Eu tô jogando sem. Porque eu sou maluco. Eu tenho equipamentos aqui. Pra aplicar. Mas eu recomendo. Vamos supor que. Você não tem. Então. Eu tô fazendo mais. Pra quem tem. Tem pouco recurso. Mas se você tiver. Enter de curabilidade. É melhor você usar. Pra você parar a cura do chefe. Bom. Aqui a Tana morreu. Então eu não preciso mais me preocupar. Com gente se curando. Mesmo se eu perder meus personagens. Então aqui. Você tem duas escolhas. A primeira é matar o Aaron. Prender o Aaron. Matar ele por primeiro. Seria a melhor opção. Porque se não. Ele vai ficar saindo. Aí é já de troca. É já de escapa da luta. Aí o Aaron entra. E ganha a cura. Por causa do bracelete. Então. Mas a principal fonte de cura. Se acabou. Que foi a da Kitana. Então. A Jade não tem nenhuma cura. Então é questão de tempo. Até ela morrer. Né. Questão de tempo. Ou se for matar ela. Ou eu matar ela. Com os personagens dando dano. O Aaron vai ser um pouco mais chato. Se ele tiver com alguém. Porque ele vai ficar trocando. E tudo mais. Então a gente não quer isso. Ou mata ele por primeiro. No caso aqui. Já que a Kitana morreu. Prende e mata. Prende e mata. Prende e dá dano. Até matar. Ou deixa ele por último. Vai matando a Jade primeiro. E depois mata ele. Aqui já acabou a luta. Ainda tomei. Cegueira. A Jade tomou o X-Ray. E tomei cegueira. Mano. Esse problema. Desse bracelete. Ficou nojento. Para a máquina. Ficou nojento. Horrível. Mas enfim. É a vida. Bom. Vamos lá. Aqui eu vou tirar o Scorpion clássico. Não tem mais utilidade. Porque eu já matei a Kitana. Eu vou colocar a Jade clássica. Porque ela tem. Ela prende o inimigo no especial 1. Então. Eu não quero levar. Esperar o Hermar. Que puxar duas barras. Para eu conseguir prender um cara na luta. Então a Jade clássica. Devido a esse bug. Do ataque a ponto fraco. Ela é uma boa cotada também. Para quem joga com ouro. Você prender os inimigos na luta. Você pode usar a Jade MK11 também. Em Alagarto. Que todas as a Jade. Tem imobilização no especial. Ela prende inimigo no especial. Então impede que ele saia. O Arrow. Eu quero matar o Arrow para o primeiro. Porque senão ele vai ficar se curando. Com o equipamento lá da. Como eu mencionei aqui. A abraçadeira. Então. Ter imobilização no especial. É uma baita vantagem. Porque você. Como você consegue gerar uma barra bem rápido. Então você não demora muito. E as chances da máquina. Escapar da luta. É ação baixa. Vamos dizer assim. Aqui o Arrow esquivou. Só que eu tinha duas barras. Eu usei para pegar ele no segundo. Pulo. Foi tranquilo aqui. Tomei cegueira. Por causa do app da Jade. O equipamento nojento. Vou voltar com a Jade clássica. Show de bola. Renovar a minha imobilização. Eu odeio esse segundo combo dessa Jade. Que ela vira esse corpo. E dá esse chute aí. Eu acho ele muito ruim. Esse combo. O primeiro é bom. Que ela gera muito poder. Ela girando o cajado. Que é o mesmo combo da Jade. Ele me causa. Mas esse aqui eu acho muito ruim. Bom. Eu entrei com a minha classe. Só para dar dano. Usar o especial 2. No caso né. Já acabou o sifão. Porque meus outros dois personagens tomaram cegueira. Mas é bom. Se ele matar o meu irmak. Não tem problema. Porque é bom que o irmak explode. E vai dar dano nele. Mas eu voltei com o Johnny aqui. Peguei ele no pulo. Esquivou. Ah. Equipamento nojento essa corrente. Equipamento nojento. Outro especial 1. E finalizado o irmak. Agora só tem. A Jade. Dia dos mortos. Usar o especial 2 do irmak. Para dar dano. É óbvio né. Dá um dano bacana. É um grapple. Ou seja. É dano completo. Pode matar o meu irmak. Melhor ainda. Porque ele explode. Olha 600 cara. No hit de especial 2. Por causa do modificador né. Tipo. Como eu falei. Se você tomar um combo aqui. E pegar full letal. Já era mano. Se você não tiver muita vida. Vai dar muito dano cara. Muito dano mesmo. Porque se. É 300% de dano né. Que cada golpe letal dá. Você tem que multiplicar. Com os multiplicador de dano. De equipamento. Que o inimigo está usando. Ou seja. Se o cara estiver usando. Por exemplo. Um raro na fusão 10. É 300%. Ou seja. Se você mexe lá com o letal. É 600. Tipo. Um hit de 100 mil. Vai para 700 mano. É muito alto. Aqui eu tomei cegueira de novo cara. Equipamento da Jade nojento velho. E tá aí. Finalizado. Já de. Dia dos maior derrotada. Finalizada a luta 120. Tá certo. Essa luta bem problemática. Porque né. Você não pode perder ninguém. Enquanto a Ketan estiver viva. Senão eles ganham cura e tudo mais. Como vocês sabem. Veio em comum. É memória sobrevivente. É um equipamento muito bom. Para essa torre né. Dá dano. Você tem resistência a fogo. Provavelmente vai servir futuramente para outras torres. Quando você precisar de alguma resistência a fogo. Assim como já foi na. Na torre Edeniana. Em um monte né. Que tira o dedo fogo. E tinha ele usando a armadura do Scorpio. Então. É um equipamento muito bom né. Vamos ver os verdinhos aí. Vamos para 140 aqui. Talentos precisão. Eu não vou usar crítico aqui. É porque tem. Resposta rápida. Golpe trovejante. Aquele lá. Esqueci o nome. Que bloqueia o uso de inspeção. Espeção 1. Postura do cavalo. Tática de inspeção especiais. Meditação. Escolha de exoterra. Aqui no caso. É a 140. Eu tenho o Tremicão 11 com Raider. Ou seja. Não vai dar para da Drenon. Só vai dar para da lesão. Então. Vou focar muito em lesão. Para evitar tomar especial na fuça. Tremicão 11 com Raiden. Escala de sub 0. E tem a tapestade de areia. Ou seja. Por isso que eu não botei. Talentos de chance de crítico. Porque vai ser inútil. Depois de 1 segundo. A minha chance de crítico vai para 0. Minha quebra de bloqueio também. 4 tapestades de areia. O Raiden não tem nada de especial. Ele vai morrer bem de boa. Só tem que ter cuidado com o sub 0. Salvando ele. Estou usando o épico do Jackson. Para ter quebra de bloqueio crítico. A corrente para esquivar de especial. Essa mina vai ser nojenta. O braçalho da Jade. Para ela te tacar cegueira. E o épico da Jade armadura. Para ela esquivar de especial. Quando estiver cego. Ou seja. Se tu tentar. Por exemplo. Combo básico. Aí. Usa o especial para escapar da cegueira. Tu erra o especial. E o sub 0. Com a guerra climática no X. Se tu entrar na luta. Tu vai ser congelado. Então vai ser. Um cabra bem chato. Aqui não tem ninguém usando o equipamento. Lá de cura do Liu Kang. Então você não tem que se preocupar com isso. Aqui eu botei o leque. Para curar no especial. Já que eu não votei crítico. O máscara do trembo. Aterrissa debuff. Geração de poder. E a Cassie com. Como aqui é uma luta de tempestade de areia. Não dá para ficar 100% ativo com o personagem. Porque ele vai ficar sem quebra. Então eu coloquei dois personagens. Que são bons de pancada. Aqui o primeiro é a Cassie. E o Johnny. E o Hermax só para dar dano aí. Com o sifão de almas. Drenando o poder. O Hermax clássico é muito bom. Em qualquer torre cara. Indispensável. O homem é brabo. Ele ajuda muito a tirar dano do chefe. Tirar vida do chefe. Então aqui. Depois de eu ser afetado pela tempestade de areia. Eu vou trocar para a Cassie. E continuar mantendo a parada. E a Cassie é boa. Porque ela tem lesão no especial 2. Como aqui eu não vou conseguir drenar ninguém. Por causa do raiding. A melhor opção é usar lesão. Olha o bug do. Erro de perfil. Aqui eu tomei já a tempestade de areia. Ou seja. Zero de quebra. E zero de crítico. Então você tem que ter noção disso. Por isso que você tem que ter personagens. Secundários. Bom de porrada. Bom de combo. Para quando. Olha. Tomei. Eu já vou ter que trocar. Porque eu vou ficar sem quebra mano. Eu vou ficar sem quebra de bloqueio. A única forma de recuperar. É quebra saindo com o personagem que foi afetado. E entrando de novo. Mas lembre-se. Você tem que entrar na luta de uma forma sincronizada. Por exemplo. Se eu entrar na hora que tiver chovendo a areia. Já era mano. Já era. O personagem que entrou. Vai ficar sem quebra e sem crítico. Então você tem que. Trabalhar muito bem. Essa troca de lutador. Com os personagens que você está usando. Em tempestade de areia. Para você ter a quebra. Sempre. E o crítico. O crítico é que eu não me importo muito. Ó. Já vou ter que trocar. E parece que a tempestade de areia está muito mais agressiva. É a cada 10 segundos um ataque. Ou seja. A cada 10 segundos. Você perde a quebra e o crítico. Então você tem que ficar. Outra coisa que eu recomendo. É olhar no relógio. Por exemplo. Ali no 1.21. Eu estava com a tempestade de areia. Então a próxima. Quando vai cair. É no 1.11. Então você tem que pensar nisso. Certo? Então é uma coisa que você tem que. É. Tem que pensar. Olhar. Reparar o relógio. Que você sabe. Quando vai cair a próxima tempestade. Porque não tem nenhum. Não tem nenhum ícone mostrando nada. Devia ter. Tipo. Um ícone no centro da tela aqui. Tipo. Mostrando o contador. Para quando vai cair a próxima. Só dá para saber mesmo. Com. Olhando o. O tempo de luta. O que falta. Mas enfim. É a vida. Aqui eu tomei a X-Ray. Já ia. Tomar uma hora ou outra isso. Porque. Eles não vão deixar de puxar a X-Ray. Com 3 barras. Por causa. Eu estou bloqueando o especial 1 e 2. Mas. A lesão. Não bloqueia o especial 3. Então aqui eu já estou sem quebra. Por causa da tempestade de areia. Você sabe que o personagem está afetado. Porque você fica. Vendo esse muinho de areia na perna dele. Ou seja. O personagem está afetado. Por tempestade de areia. Zero de quebra. Zero de crítica. Aqui o sub-zero entrou. Já vou ter que ter. É. Vou ter que rezar. Para quando eu sair da luta. Não tomar congelamento. Que está com essa guerra climática. Ou seja. Se você entrar. Você toma congelamento. E isso. Você só descongela. Se você tomar 4 hit básico. Aqui já deu para segurar um pouco. O Johnny. Como ele é muito bom em chain. Aqui eu queria esquivar. A dex-ray dele. Do fatal blow. Mas eu cometi uma gafe. Não deu tempo. Tomei fatal blow na fuça. Resistir a congelamento ainda. Não fui congelado. Por causa da guerra climática. Então eu fiquei pensando. Ah mano. Aqui o que eu queria fazer. Eu não quero matar Scarlet. Por quê? Porque como falta pouco tempo de luta. Se eu matar ela. Ela vai voltar com uma boa. Para se dar de vida no próximo round. Então o que eu vou fazer. Vou deixar ela com pouca vida. Porque se eu matar ela no próximo round. Se eu quiser eu reviver. Ela vai. Aí eu vou ter mais tempo para matá-la. Ou seja. Por isso que eu não matá-la aqui. Que seria burrice. Porque ia curar o chefe. Porque eu ia matar ela. Ela ia voltar com uma boa quantidade de vida. E ia demorar muito mais para matar ela no próximo round. Então aqui. É uma boa ideia também. As vezes. Quando o inimigo sabe que o inimigo vai reviver. Você faz isso. No caso. Só se o Sub-Zero reviver ela. É claro. Se ele entrar na luta aqui. Eu matar ele primeiro. Isso não vai acontecer. É óbvio. Mas eu já fiquei pensando nisso na minha cabeça. Se eu matasse ela. Ela ia voltar com uma boa quantidade de vida. E tudo mais. Então. Basicamente. Explicando aí. Porque eu não finalizei ela. E ela não ia morrer. Porque o Sub-Zero ia salvar. Mas enfim. Provavelmente agora ela deve estar com uma de vida. Por causa do Sifão de Alma. Então. Eu queria matar o Sub-Zero primeiro aqui. Porque matando ele. Ele não vai salvar ninguém da morte. Ele acabou entrando aqui na luta ainda. Mas o ruim é que a guerra climática. E a tempestade aérea me enforça a sair da luta. Tomei cegueira. Provavelmente eu vou tomar. Eu não estou com resistência de buff no Ermac. Então. Todo meu time está pegando fogo. Não adianta mano. Aqui já era. Ainda consegui ó. Tirar a vida do chefe. 71k. Ó. A Scalette entrou. Tomei cegueira cara. Que equipamento nojento velho. Especial 2. Eu errei. Por causa do épico da Jade. Errei 2 hits cara. Nojento. Essa combinação de equipamento. É uma combinação nojenta velho. Ó. Como eu falei da questão da Scalette ó. Pronto. Por isso que eu não matei ela no primeiro round. Agora é uma boa. Agora só tem o Sub-Zero Raider meu amigo. Bom. Aqui eventualmente eu vou vencer. Porque como eu estou usando o sifão do Ermac. Então eu não preciso bater cabeça com. Ah o. É. O inimigo vai se curar e tal. Não sei o que. E é isso. Especial 2 da Cass. Assim que a Jaca é a Tempestade. Então eu já estou sem quebra. Também punição do Sub-Zero. Especial 2. De novo. Ele não morreu cara. Escapou safado. Bom. Aqui já não tem muito o que eu fazer. Porque eu estou sem quebra. Então uma hora ou outra eu vou ficar negativo. Como aconteceu agora. E vou morrer no caso. O que aconteceu velho. Luta que tem Sub-Zero. Luta que tem o Raider MK11. É um saco. Não dá para fazer nada. Só dá para dar lesão. Mas uma hora ou outra os caras vão puxar 3 barras. Então você está bem ferrado nessa questão. É a vida. É a vida. Vamos lá. O Sub-Zero está com pouca vida. O Raider não está com muita vida também. Então vamos finalizar essa parada. Bom. Aqui eu vou fazer o que. Eu quero matar o Sub-Zero primeiro. Eu vou ficar batendo no Raider. Para ver se ele sai da luta. Eu troco para o Sub-Zero. E eu finalizo o Sub-Zero. É bem provável que ele já deve estar com o indivíduo Sub-Zero. Quando ele entrar é só dar um trisco nele. Pronto. Foi de Vasco amigo. Mas eu preciso forçar o Raider a sair da luta. Não era nem muito inteligente estar com o Johnny. Porque a parceria do Johnny pode dar trigger. E ficar prendendo o Raider na luta. Por causa do atordamento. Então por isso que eu saí logo. Ó pronto. Eu lembrei disso. Falei. Ah se eu ficar com o Johnny aqui. Esse maluco tentar sair. O Johnny vai impedir. Então vai quebrar a minha estratégia. Especial 2 na fuça. Beleza. Esquivoca a corrente. Ô que homem nojento. Todo mundo do meu time tomando dano ali. Tá na fusão 10. Especial 1. Beleza. Corrente para me encher o saco. Aqui voltei com a Cass. Mano. A tempestade atrapalha muito. Ela atrapalha muito. Você tem 10 segundos de quebra. Você tem 10 segundos para fazer. O que tem que fazer. Sair. Porque se você sair muito depois. Vai ser muito pior para ti. Se tu sair faltando 5 segundos. Para a próxima tempestade de areia. Tu só vai ter 5 segundos de quebra. Então. Você tem que sincronizar muito bem. As trocas de lutador. Essa luta. Então tá aí. Finalizado 140. Será que vem um ouro raro? Ih. Veio. Veio não. Veio aí o Deus do Sol. Qual tal do teu Khan? Então é isso pessoal. Mais um vídeo para vocês. Da luta. Da luta 100. 120. Da torre. Xirai Hill. Fatal. Tá certo. O guia. Espero que tenham gostado. Então é isso. Abraços para o próximo vídeo. Fui. E aí E aí Obrigado.